No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o Ministro da Educação, Fernando Haddad. Bom dia, Ministro. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Na pauta do programa de hoje, a criação de quatro novas universidades federais, a abertura de 47 novos campi universitários e 208 novas unidades dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica no país. O Ministro Fernando Haddad já está aqui no estúdio pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país que participam com a gente dessa rede que faz parte do Bom Dia Ministro, um programa multimídia. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. Ministro, já está na linha Rádio Estadão, é SPN AM e FM lá de São Paulo. Lucas Lagata, bom dia. Bom dia, Cátia, bom dia, Ministro. Gostaria de fazer duas perguntas. A primeira, sobre a criação de novas universidades e institutos federais de educação profissional. Houve algum estudo para determinar o local onde serão construídas estas novas unidades de ensino e quais foram os critérios para a escolha? E a segunda pergunta, Ministro, em relação às eleições municipais do ano que vem, pois o nome do senhor é cotado para ser candidato à Prefeitura de São Paulo. O senhor pretende ser o candidato do PT para disputar o pleito e se o senhor acha que já é suficientemente reconhecido pelo povo paulistano para a tal disputa? Bom dia, Lucas. Obrigado pelas perguntas. Bom, em primeiro lugar, no que diz respeito à expansão da rede federal, tanto de educação superior quanto de educação profissional, nós estabelecemos a pedido da presidenta Dilma critérios muito rígidos para essa expansão. No caso das universidades, nós verificamos o número de vagas públicas federais por habitante em cada estado e concluímos que há um conjunto de sete estados que ficavam abaixo da média nacional. São Paulo é um deles. Você sabe que São Paulo tem muito poucas vagas públicas e o governo federal não tinha por hábito promover investimentos na expansão da sua própria rede no estado. Tanto isso é verdade que a rede de universidades públicas e estaduais é que procuravam atender o público paulista. com a expansão da rede federal, a criação da Universidade Federal do ABC, a expansão da Unifesp e a interiorização da UFSCar, nós estamos conseguindo dar algum alento para o povo paulista, porque nós já estamos em Santos, Diadema, Santo André, São Bernardo, Guarulhos, Osasco. Estaremos com um campus da Unifesp na Zona Leste, um outro campus em Budazartes e isso somado ao ProUni, que é um programa que oferece bolsas de estudo para jovens egressos da escola pública de baixa renda, nós estamos compensando a falta de investimento que historicamente marcava as relações da União com o estado de São Paulo. Então, agora a União assume a sua responsabilidade perante o estado de São Paulo, expandindo a sua rede própria de universidades e também por meio do programa Universidade para Todos. No caso das unidades dos institutos federais, o critério foi pobreza. Nós estamos avançando no chamado G100. O que é o G100? São as 100 cidades do país com o maior número de habitantes, mais de 80 mil habitantes, e a arrecadação per capita ao ano inferior a mil reais. Então, o critério foi o G100 e os territórios de cidadania, que são aquelas regiões muito deprimidas do país, onde há pouco investimento público e privado. E nós entendemos que para beneficiar o cidadão dessas localidades, nós temos que começar pela educação. Ao instalar uma unidade do Instituto Federal nessas localidades, você forma pessoas qualificadas para qualquer atividade econômica e isso atrai investimentos. Então, esses foram os critérios de um lado para a expansão das universidades federais e de outro para a expansão dos institutos federais. sobre a questão do PT em São Paulo, há duas tendências no partido. Uma delas de lançar um nome novo e, por definição, menos conhecido, e outra de lançar um nome já testado nas urnas, que ganhou as eleições uma vez e não foi bem sucedido nas duas últimas eleições municipais. Eu penso que as duas possibilidades estão colocadas à mesa e o partido vai decidir. O que eu posso te garantir é que, qualquer que seja a decisão do partido, eu espero que ele saia unido e possa se apresentar para a cidade com uma proposta inovadora, uma proposta que resgate uma perspectiva de futuro para a cidade de São Paulo. Agora, é sempre um dilema, Lucas. Você lança um nome novo e, por definição, pouco conhecido, ou um nome que já foi testado em cinco eleições majoritárias. A senadora Marta Suplicy participou de cinco eleições majoritárias. Uma para o governo do Estado em 1998, três para a Prefeitura e uma para o Senado. Então, é um nome conhecido, respeitado, é uma pessoa por quem eu tenho admiração, mas, enfim, é sempre oportuno o partido eventualmente rever as suas estratégias para ser bem sucedido. O que eu posso te garantir é que o clima entre nós é de unidade e nós estamos nos preparando para nos apresentarmos e ganhar as eleições do ano que vem. Este é o programa. Bom dia, ministro. Eu sou Cátia Sartori e estou hoje com o ministro da Educação, Fernando Haddad, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando às emissoras que o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora à Fortaleza, no Ceará, conversar com a rádio Cidade AM de Fortaleza, onde está Messias Pontes falando ao vivo com a gente em seu programa. Não é isso, Messias? Bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. É um prazer muito grande ter-lo conosco aqui. Ontem nós entrevistamos aqui o senador Inácio Arruda, passou uma hora conosco e ele deseceu muitos elogios ao senhor, ministro. Diz que era um dos melhores ministros do governo Dilma e falou aqui sobre a sua trajetória para quem não lhe conhecia aqui no Ceará. Muito obrigado, Messias. Eu quero saber, ministro, inicialmente, como é que eu falei, Inácio Arruda, ele tinha apresentado aí uma proposta, mas foi vetada pelo governo Lula, pelo presidente Lula, destinando 50% do fundo social do pré-sal pré-educação. O senhor sabe que, bem, o senhor Eduardo Ramos sabe que sem educação não há desenvolvimento. Singapura, Coreia, os tigres asiáticos estão no patamar cristão hoje porque investiram 30 anos marquistamente em educação. O senhor concorda com a destinação de 50% do fundo social do pré-sal pré-educação? O senhor, Messias, muito obrigado aí pelo seu comentário. Eu estou muito feliz, no caso do Ceará, pelo que nós temos podido fazer em parceria com o governador Cid Gomes. Você sabe que nós lançamos recentemente o plano de expansão das universidades e institutos federais. O Ceará foi um estado bem aquinhoado pelo fato de estar abaixo da média nacional no que diz respeito ao número de vagas públicas em relação ao tamanho da população. Vamos criar uma universidade nova aí no sul do estado, na região do Cariri. É uma região que eu visitei, fiquei muito bem impressionado pelo seu dinamismo e potencial econômico e cultural. Eu penso que a Universidade do Cariri vai ser uma novidade importante, não só com os campos já existentes, Barbalha, Crato e Juazeiro, mas também expandindo para a região do sudeste do estado, ali na região de Icó. Também a Federal do Ceará vai expandir suas atividades para Russas e Crateus, que também é uma coisa muito importante, que são regiões desprovidas de atendimento de educação superior pública. O Instituto vai estar em todo o território do Ceará, fora o esforço que o governo estadual vem fazendo no sentido de ampliar a oferta de educação profissional e o ensino médio de tempo integral. Para fazer tudo isso, nós precisamos mais recursos. Nós mandamos para o Congresso Nacional uma lei que prevê aumentar em 40% o recurso vinculado à educação. Nós sairíamos de 5% do PIB para 7% do PIB e há uma movimentação até em torno de aumentar ainda mais esses recursos. A fonte pode ser o pré-sal. O pré-sal, sem sombra de dúvidas, vai constituir um fundo que vai aplicar recursos na área social, como foi desejo do presidente Lula e é desejo da presidenta Dilma. Agora, a nossa Constituição hoje estabelece que nós temos que fixar uma meta de investimento público em educação. E eu penso que o momento é decisivo para orientar a próxima década. Então, a votação do Plano Nacional de Educação é que vai definir tanto o percentual do PIB que vai ser investido em educação como a fonte do financiamento. E eu sou favorável a ampliar os investimentos em educação, no mínimo 7%, mas há quem esteja defendendo um número maior, há quem fale em 10% do PIB para educação na próxima década. E uma das fontes seguras para essa ampliação, sem sombra de dúvida, são as reservas de petróleo da camada pré-sal. Então, eu sou plenamente favorável a que o Congresso encaminhe essas discussões e aprove um texto que possa ser sancionado pela nossa presidenta. Messias, você tem outra pergunta? Gostaria de fazer mais uma pergunta. Pois não. A Venezuela, ela erradicou, segundo dados da Unes, a Venezuela recentemente erradicou a analfabetização. A Bolívia, um dos países mais pobres aqui do subcontinente, também erradicou a analfabetização, com a ajuda de professores urbanos. E não se pese o avanço aqui no Brasil, mas nós ainda temos um percentual muito grande de analfabetos. O senhor não tem uma meta para, na sua administração, zerar e dizer para o mundo inteiro que o Brasil se livrou dessa chaga do analfabetismo? Messias, o Brasil está empenhado em diminuir as taxas de analfabetismo e vem realizando um trabalho importante. Nós temos uma dificuldade. Nas cidades, a taxa já é bastante baixa. Na zona urbana, na chamada zona urbana, a taxa de analfabetismo é inferior a 5% para a população de 15 a 59 anos. O nosso problema é que a população que não aprendeu a ler e escrever, ela, em geral, está no campo, e onde a taxa é superior a 18%. Portanto, a taxa de analfabetismo no campo é 4 vezes a taxa de analfabetismo na cidade. E o prefeito organizar turmas de alfabetização no campo, ele tem uma dificuldade muito grande, começando pela questão do transporte, do acesso à consulta oftalmológica, produção de óculos, porque essa população, em geral, tem mais de 40 anos. A média de idade do analfabeto brasileiro, só para você ter uma ideia, é de 55 anos. Quer dizer, a população analfabeta no Brasil tem 55 anos, em média. E nós não estamos, por assim dizer, produzindo analfabetos na faixa de 15 a 17 anos, onde a erradicação já aconteceu. A taxa é de 1,5%. Então, a nossa dificuldade é que a população é rural, idosa e geralmente concentrada no norte e nordeste do país. Não é por falta de recursos que nós vamos avançar. Desde o presidente Lula, isso vale para a presidenta Dilma, não há restrição orçamentária para o combate ao analfabetismo. A dificuldade é de natureza logística. É realmente criar turmas de alfabetização no campo, em cidades com 5, 10 mil habitantes, uma população com idade já mais avançada e que nem sempre tem acesso a serviços, sobretudo de saúde, sem os quais é impossível a frequência a uma turma de alfabetização até a conclusão do processo de alfabetização. Agora, se você tomar o orçamento do Ministério da Educação, nós estamos investindo meio bilhão de reais ao ano, só para essa questão. E se precisarmos incrementar o orçamento para isso, nós temos liberdade dada pela própria presidenta Dilma Rousseff. Este é o programa Bom Dia, Ministro. O nosso convidado de hoje é o ministro da Educação, Fernando Haddad, que conversa com âncoras de amissoras de rádio em todo o país. Neste programa que é multimídia, estamos no rádio e na televisão. Lembrando que o áudio e a transcrição dessa entrevista vão estar disponíveis ainda hoje pela manhã na página da EBC Serviços na internet. Anote o endereço www.ebccervicos.ebc.com.br. Ministro Fernando Haddad, vamos de novo a São Paulo, só que agora a conversar com a Rádio Tupi AM de São Paulo, José Maria Escaquete. Bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Eu queria saber do ministro. Bom dia, ministro. Bom dia. São Paulo está contemplada com o novo câmbio na Unifesp. Qual a importância para a maior cidade do país, hein, ministro? Olha, José Maria, na verdade, eu sempre digo que São Paulo foi muito maltratada pelo governo federal historicamente no que diz respeito à oferta de educação superior pública. É o estado que menos vagas públicas têm em relação ao número de habitantes. Foi por essa razão que já no governo Lula nós tomamos a decisão de criar o chamado anel universitário. Um anel universitário que circunda toda a cidade de São Paulo na região metropolitana. Eu vinha dizendo que nós já estamos com campos nas cidades de Santos, de Adema, São Bernardo, Santo André, Osasco e Guarulhos, com previsão para chegarmos em Embu das Artes, Mauá e na Zona Leste de São Paulo, com a ajuda da prefeitura que está em vias de desapropriar uma indústria desativada na região da Zona Leste. Então, nós estamos tentando resgatar uma dívida histórica da União com São Paulo ao ampliarmos as universidades federais e as vagas do Instituto Federal de São Paulo, que também oferece cursos superiores de tecnologia. Além disso, nós temos o ProUni. E o ProUni é importante para o estado de São Paulo, porque 28% das bolsas do ProUni, e nós vamos atingir a marca de um milhão de bolsistas no final do ano, são de São Paulo. Ou seja, nós procuramos, com o ProUni, com a expansão das federais, resgatar um pouco dessa dívida da União com o povo paulista, com a ampliação das oportunidades. Então, nós temos aí... E a importância é dada pelo fato de que São Paulo tem 20% da população brasileira, e a região metropolitana de São Paulo, 10% da população brasileira. Então, se nós não levarmos oportunidades educacionais, nós não vamos colocar São Paulo no patamar que ele pode ocupar, no plano internacional, em virtude do potencial de geração de conhecimento, do potencial humano que o estado tem. Então, esse resgate é muito importante. O Brasil vem avançando na produção científica, nós já somos o 13º colocado no ranking de produção científica, e São Paulo representa mais de 40% da produção científica do país. Então, é óbvio que as oportunidades têm que acontecer no estado, para que o São Paulo possa continuar puxando a produção científica nacional, a média nacional, colocando o Brasil entre os 10 maiores produtores de ciência do mundo. José Maria, você tem outra pergunta? Não, não estou satisfeito. Muito obrigado, ministro. Obrigada, José Maria, da Rádio Tupi AM de São Paulo, que participou conosco dessa rede de emissoras. Ministro, vamos agora a Londrina, no Paraná, Rádio Pai Querer AM de Londrina, onde está Lino Ramos. Bom dia, Lino. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Eu gostaria de saber, ministro, se as novas universidades federais vão seguir os modelos, por exemplo, das já existentes do país, ou elas trarão também peculiaridades, até mesmo por causa das regiões escolhidas neste momento. Bom dia, Lino. Na verdade, Lino, cabe aos conselhos superiores das universidades definir o formato da oferta de cursos. O que o MEC recomenda é que haja uma interação muito grande da universidade com a comunidade do Estado, com as forças vivas do Estado, empresários, trabalhadores, movimento social, para que os cursos oferecidos tenham aderência em relação com os arranjos produtivos locais e também com a perspectiva de futuro do próprio Estado. Então, o nosso desejo é que a oferta tenha essa coerência, a oferta de novos cursos e a expansão das vagas. Isso tem sido observado em todo o Brasil. Nós temos hoje 59 universidades. Com a aprovação de mais quatro universidades, chegaremos a 63 universidades federais, tendo partido de 45 em 2002. Dobramos as vagas de ingresso no Parque Federal, de universidades públicas. E isso é muito importante para o Brasil, que vinha, enfim, engatinhando nessa questão da oferta de vagas nas universidades. Nós saímos de 3,5 milhões de matrículas em 2002 e vamos atingir em 2010 alguma coisa em torno de 6,3 milhões, 6,4 milhões de matrículas. Ou seja, quase dobramos o número de universitários no Brasil em apenas oito anos. Isso é um feito, se compararmos a qualquer país do mundo, para você dobrar a matrícula em educação superior em oito anos. E o desejo da presidenta Dilma é seguir o curso. Ela agora, em pronunciamento, na véspera do 7 de setembro, reafirmou seu compromisso com a educação básica, profissional e superior. Então, o nosso desejo é continuar investindo cada vez mais. O governo Lula triplicou o orçamento do Ministério da Educação. Nós vamos na mesma linha com a presidenta Dilma, porque sabemos que esse é um gargalo importante a ser superado. É o subinvestimento que marcou o século XX. Nós não podemos cometer no século XXI o mesmo erro que cometemos no século XX. subinvestir em educação na contramão do que os países desenvolvidos fizeram, sobretudo no pós-guerra. Então, o nosso desejo é que as universidades aproveitem essa oportunidade de ampliação dos seus orçamentos e criem cursos e formas de acesso inovadoras para dialogar com a juventude e com o futuro de cada região. Você tem outra pergunta, Lino? Ok. Gostaria, Cátia, somente de saber do ministro, apesar dessa busca, desse resgate histórico, qual é ainda o grande desafio quando a gente fala em ensino superior e tecnológico? Olha, nós, na verdade, temos que continuar uma expansão qualificada. Nós estamos saneando uma parte do setor privado, sem compromisso com qualidade. Estamos recuperando uma parte do parque que havia sido sucateado por subinvestimento, sobretudo nos anos 90, triplicando o orçamento das universidades federais na década, ampliando as vagas de oferta. Agora, nós temos que fazer isso com cuidado, porque nós não queremos uma expansão desenfreada, sem critério de qualidade. E o sistema de avaliação da educação superior no Brasil é a nossa garantia de uma expansão qualificada. Então, se nós tivermos que fechar cursos e vagas em instituições com baixos indicadores de qualidade, nós continuaremos fazendo isso ao mesmo tempo que vamos expandir a oferta qualificada, tanto nas instituições particulares, quanto pela expansão da universidade pública. Então, o desafio da educação profissional e da educação superior é garantir na próxima década, nessa década que se inicia, uma expansão qualificada dos cursos e das oportunidades. Para quem ligou o rádio agora, estamos entrevistando o ministro da Educação, Fernando Haddad. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, no programa Bom Dia, Ministro. Ele é multimídia, estamos no rádio e na televisão. E lembrando que a NBR, a TV do governo federal, representa a gravação dessa entrevista ainda hoje à tarde e também no final de semana, em horários alternativos, no sábado e no domingo. Ministro Fernando Haddad, vamos agora para a Goiânia, aqui perto, em Goiás. A rádio 730M de Goiânia, onde está Samuel Estroioto. Bom dia, Samuel. Olá, Kátia. Bom dia a você. Bom dia, ministro Fernando Haddad. Bom dia, Samuel. Nos últimos anos, o governo federal conseguiu aumentar o número de institutos federais de educação profissional em todo o país. Qual foi o reflexo para as pequenas e médias cidades brasileiras? E, a partir do plano de ascensão da rede federal, que reflexo econômico que o senhor acredita que se poderão obter nas regiões que receberão investimentos? Olha, Samuel, eu agradeço a sua pergunta, porque pouca gente percebe como a educação pode ajudar o Brasil a reorganizar o seu território. Quando você leva um campus universitário para o interior, quando você leva um campus do Instituto Federal para o interior do país, você ajuda a descentralizar as atividades econômicas, levando emprego, renda e qualidade de vida para as cidades de médio porte. Nosso país é marcado por uma forte concentração de investimentos nas regiões metropolitanas. São 40% da população brasileira mora em região metropolitana. E isso é um equívoco que a educação pode ajudar a corrigir. Então, ao levarmos 126 campos universitários para o interior e 214 escolas técnicas, isso apenas no governo Lula, fora o anúncio que a presidenta Dilma fez de continuar esses investimentos, o que vai acontecer? Nós vamos desinchar as regiões metropolitanas e fazer crescer com qualidade as cidades de 100 a 300 mil habitantes, de 100 a 500 mil habitantes. Ou seja, nós vamos descentralizar o desenvolvimento, colaborando com os grandes centros que vão se beneficiar por essa fixação do jovem no interior do país. Nós temos que continuar esse processo para que a juventude tenha oportunidade, se não na sua cidade, próximo à sua cidade, sem ter que se deslocar para as capitais, para ter acesso à educação profissional e à educação superior. Então, nós vamos melhorar a qualidade de vida nas nossas cidades, sobretudo nas grandes, ao descentralizar para as médias cidades os investimentos e os equipamentos educacionais. Samuel? Outra pergunta para o ministro, Fernando Haddad, sobre a questão do pré-sal. No que se refere ao fundo social, a sua avaliação, ministro, como que deve ser feita a divisão dos recursos voltados para a educação nos estados não produtores e em destaque aqui para os da região centro-oeste? Olha, Samuel, eu dou como certa a decisão de repensar a partilha dos royalties do petróleo. Eu penso que o Congresso já manifestou o desejo de repensar essa questão, evidentemente sem prejudicar os estados produtores, mas repensar a federação também a partir da ótica da produção do petróleo. E isso é importante para a educação, porque uma parte desses recursos, ele será destinado a investimentos educacionais. Então, o próprio fundo social do pré-sal prevê a educação como um dos eixos prioritários de investimento no sentido de resgatar a nossa dívida educacional. Então, eu tenho a impressão que o Congresso vai encaminhar uma solução definitiva para esse problema. Este é o programa. Bom dia, ministro. Eu sou Cátia Sartori. Estamos entrevistando hoje o ministro da Educação, Fernando Haddad. Lembrando que todo o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora a Cuiabá, em Mato Grosso, conversar com a Rádio Gazeta MCBN de Cuiabá. Michele Figueiredo, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Gostaria de perguntar para o senhor o seguinte. Foi muito anunciado aqui nos últimos dias, em Mato Grosso, a instalação de um campus da UFMT na cidade de Varzegrande. Eu queria saber com o senhor como que está esse processo de abertura desse campus na cidade que é vizinha aqui de Cuiabá. Olha, o pleito de Varzegrande, como você sabe, é muito antigo. Os investimentos ficavam concentrados em Cuiabá, os investimentos do Ministério da Educação, e nós queremos descentralizar. Varzegrande faz parte da região metropolitana de Cuiabá, tanto quanto outras grandes cidades brasileiras. Se nós levarmos em conta a Nanindeua, no Pará, ou a Aparecida, em Goiás, você vai verificar que essas cidades eram, no passado, consideradas cidades dormitórios. E nós queremos rever essa política, justamente descentralizando os nossos investimentos para que essas cidades ganham uma outra estatura e impede igualdade com a capital. Então, nós estamos levando, tanto para a Aparecida, quanto para a Nanindeua, quanto para a Varzegrande, investimentos que vão transformar a realidade dessas cidades. A UFMT está autorizada a buscar a parceria com o município de Varzegrande, localizar um terreno e fazer o projeto do seu novo campus, aí na cidade de Varzegrande, imediatamente. Então, os reitores estão sendo orientados a buscar localidades adequadas para a instalação dos campos que foram anunciados pela Presidenta Dilma. Michelle, você tem outra pergunta? Gostaria de saber também, ministro, recentemente Mato Grosso teve vários cursos superiores fechados pelo MEC por conta da não autorização do Ministério. O que pode ser feito para evitar que essas universidades abram esses cursos, ofereçam essas vagas, sem ter essa autorização do Ministério e as pessoas acabam ficando prejudicadas por ingressarem nessas universidades? Olha, eu recomendo aos estudantes que, antes da matrícula, visitem o portal do Ministério da Educação para verificar se o curso tem ou não autorização oficial. Se o curso não tem autorização oficial, não faça matrícula. Não faça matrícula porque você pode estar participando, inadvertidamente, de uma ação ilegal. O estudante é lesado nos seus direitos por instituições sem compromisso com a lei e, muitas vezes, sem compromisso com a qualidade do ensino. O Ministério da Educação vai continuar atuando no sentido de coibir essas práticas, mas o melhor caminho para o estudante é, antes da matrícula, se assegurar de que aquela instituição está credenciada para a oferta de educação superior. Se ela é uma instituição particular que cobra mensalidades ou pública federal, está no site do MEC. Se ela é uma instituição estadual, o Conselho Estadual de Educação credenciou ou não essa instituição. Então, não é difícil verificar se a instituição está regular antes da matrícula. Depois da matrícula feita, é muito difícil para o Ministério da Educação garantir o direito do estudante a reembolso dos valores indevidamente pagos. Então, a nossa sugestão é sempre essa. Não se matricule numa instituição sem, antes, se assegurar que a instituição está credenciada ou pelo Conselho Estadual de Educação, no caso de uma universidade pública estadual, ou no Ministério da Educação, no Conselho Nacional de Educação, se for uma instituição particular ou pública federal. Aproveitando esse assunto, ministro, ontem no Diário Oficial saiu o descredenciamento de 198 polos de educação à distância da Universidade Ubra, a Universidade Luterana do Brasil. Por que aconteceu isso, ministro? Olha, havia um clamor legítimo da sociedade que o MEC exercesse o seu poder no sentido de coibir a oferta de cursos de baixa qualidade. E nós estamos sem prejuízo da expansão necessária da educação superior. Conforme eu disse, nós estamos dobrando as matrículas de universitários no país, mas nós não podemos deixar solto esse processo de expansão. Então, sempre que for necessário, o MEC vai intervir, o Ministério da Educação vai tomar as providências para que a expansão se faça com observância dos critérios de qualidade criados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. E esses estudantes que participavam desses cursos, qual é o prejuízo? Não, eles permanecem matriculados até a conclusão dos seus estudos ou podem se transferir para uma outra instituição, se for o caso. Mas é prerrogativa deles a decisão de permanecer ou se transferir. Tá certo. Ministro, vamos agora a Belo Horizonte conversar com a rádio Itatiaia AM e FM de Belo Horizonte. Carlos Viana, bom dia. Muito bom dia, Cátia Sartorio. Muito bom dia também ao ministro Haddad. Ministro, a minha pedida é bem simples. Eu gostaria que o senhor, por gentileza, detalhasse os investimentos em novas universidades federais e do campus aqui em nosso estado, em Minas Gerais, e o papel das prefeituras nessas decisões do governo federal. Olha, Minas é um estado que tem, como você sabe, muitas universidades federais. Nós temos 11 universidades federais, temos 5 institutos federais e mais o Cefete Minas. Então, nós temos muitas instituições de educação superior públicas federais no estado de Minas, não obstante a decisão da presidenta de expandir ainda mais a oferta. Então, nós estamos instalando dois novos campos no norte do estado, porque o norte do estado era, até ontem, desprovido de oferta de educação superior. A oferta estava muito concentrada no sul, sudeste do estado, no Triângulo e na capital. O norte do estado ficava desprovido e agora nós queremos investir no norte, que é uma região mais pobre do estado. Começamos pelo Vale do Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Rio Doce, mas queremos também, na região noroeste do estado, expandir a oferta. Então, o governador Valadares vai receber um campus. Nós tivemos lá, em Teófilo Otoni, uma expansão importante a partir de Diamantina e agora vamos investir mais ali na região de Montes Claros para o oeste do estado, noroeste do estado. O instituto vai tomar o estado todo. Nós vamos chegar a quase 40 unidades dos cinco institutos federais, oferecendo cursos superiores de tecnologia e cursos técnicos. E, se você quiser o detalhamento disso, lá no portal do Ministério da Educação, você vai ter um mapa de Minas Gerais, onde você vai poder verificar os critérios que foram considerados para a fixação de cada um desses campos, tanto do instituto quanto das universidades, e a população atingida por esse investimento. O nosso desejo é descentralizar os investimentos, promover o desenvolvimento onde ele ainda não ocorre com a força necessária e nós estamos com um olhar bastante importante para essa região do norte do estado que não recebia investimentos e essa região dos vales, que já vem se desenvolvendo mais, mas precisa ainda de um aporte de recursos adicionais. Ministro Fernando Haddad, vamos agora a Garanhuns, em Pernambuco, a Rádio Marano FM. Luciano André, bom dia. Você está ao vivo com a gente, não é isso? Exatamente, Cátia. Muito bom dia. Bom dia ao ministro. Nós estamos ao vivo aqui no programa amanhã total. A pergunta que nós temos para fazer para o ministro inicialmente, ministro, é com relação ao nosso Instituto Federal de Educação Profissional. Como é de conhecimento do senhor, as obras foram paralisadas e nós gostaríamos de saber se o retorno das atividades estão programadas para esse plano que está sendo anunciado hoje. Muito bom dia, Luciano. Olha, na verdade, nós estamos em meio ao maior plano de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e de Educação Superior da história. E nós temos alguns problemas com alguns empreiteiros. É o caso aí de Garanhuns, onde o empreiteiro simplesmente abandonou a obra, abandonou o canteiro, o que obriga a reitoria a realizar uma nova licitação do começo, reiniciar o processo de licitação para a conclusão das obras. Isso causa um transtorno horroroso para os estudantes. Você veja que o mau exemplo que esse empresário deu ao se aventurar numa obra para a qual ele não estava preparado. Você segue toda a legislação e a pessoa simplesmente abandona o canteiro. Vai ser punido por isso, mas essa punição está longe de ser uma compensação para o transtorno que ele causa ao fazer isso. A reitoria está tomando todas as providências já há alguns meses para reiniciar as obras. Nós estamos em contato permanente com o reitor para que não haja mais atraso e todo o orçamento necessário está liberado para esse reinício. Não há nenhum tipo de contingenciamento para a retomada dessas obras. Luciano, você tem outra pergunta? Sim, Cátia. Ministro, é de conhecimento do senhor, evidentemente, que o Brasil está com ótimos resultados no IDEB. Desde que foi divulgado em 2009, nós saímos de 4,2% na média nacional para 4,6%, que era a meta estabelecida para 2011. Porém, devido à diversidade regional do país, toda a sua densidade demográfica, existem ainda muitas desigualdades, tanto sociais quanto educacionais. O que fazer para resolver, então, esses problemas, onde a gente sabe que os maiores avanços tecnológicos em alguns lugares do país ainda é o quadro e o giz? Olha, nós temos que ampliar os investimentos em educação como temos feito do governo Lula para cá. Você sabe que nós triplicamos o orçamento do MEC em oito anos. Vamos quadruplicar, na comparação com 2002, já nesse segundo ano de mandato da presidenta Dilma, em 2012. Isso significa dizer que nós estamos resgatando uma dívida, uma dívida importante, sobretudo com o Nordeste. Você sabe que o subfinanciamento em educação no Nordeste foi a marca do século XX. Mesmo o Fundef não investiu recurso novo em educação. E pelo Fundeb, que é o fundo que o presidente Lula criou, nós vamos aportar mais de 10 bilhões de reais para a educação básica do Nordeste. O Nordeste, como você sabe, vem cumprindo as metas de qualidade, mas o nosso desafio hoje é reduzir as desigualdades educacionais, sobretudo no interior do Nordeste. A diferença ainda é muito grande entre escolas públicas e nós precisamos continuar esse investimento, sobretudo a partir da valorização do professor, se nós quisermos continuar cumprindo metas de qualidade estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Ministro, só aproveitando a pergunta que o Luciano fez agora há pouco, que ele falou sobre o acompanhamento das obras, a gente sabe que a greve dos funcionários das universidades está prejudicando muitas coisas, matrículas, expedição de diplomas, bibliotecas, restaurantes, universitários. A pergunta é a seguinte, essa greve também pode interferir na expansão das universidades, dos institutos federais? Olha, Kátia, eu lamento muito o que ocorreu, porque o Ministério da Educação fez todos os esforços, todos os esforços. Eu pessoalmente me envolvi junto à categoria e nós fizemos todos os esforços para que os técnicos não abandonassem a mesa de negociação. Todos os esforços. Mandamos cartas. Você recebeu eles? Recebi inúmeras vezes, sem audiência marcada, recebi a qualquer hora. E você veja que os professores que não romperam a negociação saíram com um acordo. Saíram com um acordo. E um acordo é melhor do que uma boa briga, do que uma briga. Sempre é melhor que uma briga. E saíram com um acordo e com um horizonte de negociação para, em março de 2012, refazer esse acordo e aproximar a carreira docente da carreira de ciência e tecnologia. Eu não consegui o mesmo resultado com os técnicos. Apesar dos apelos que foram feitos, eu recebi várias vezes, pedi encarecidamente que não abandonassem as negociações, que não entrassem em greve até 31 de agosto, que era a data limite para o envio de um PL de salários, de acordo com a lei de diretrizes orçamentárias, e não fui atendido. É um direito da categoria, é uma estratégia da categoria. Eu penso que foi um equívoco, sobretudo se nós observarmos o que aconteceu com os docentes, os dois sindicatos assinaram um acordo com o Ministério do Planejamento. Então, eu quero dizer que eu realmente entendo que o Ministério fez e a própria categoria reconhece que o Ministério da Educação fez todo o esforço para que a negociação não fosse rompida e nós tivéssemos um acordo com os técnicos como tivemos com os docentes. Há uma decisão judicial que obriga 50% da força de trabalho a atuar, trabalhar. E isso não está sendo cumprido em algumas universidades. E isso está prejudicando o andamento dos trabalhos. Ou seja, você, além de romper negociações, sair da mesa da negociação, você ainda descumpre uma decisão judicial, não me parece esse um bom caminho. E eu quero aqui, de público, dizer que eu continuo na luta para que os técnicos voltem à negociação, que nós restabelecamos a mesa agora voltada para 2013, perdemos a oportunidade de fazer um acordo para 2012, podemos iniciar imediatamente uma mesa de negociação. Eu não vejo razão, não faltou empenho do governo. Olha, posso te atestar. Não faltou empenho do governo para selar um acordo. E o caso dos docentes demonstra isso. E muito menos faltou empenho pessoal e institucional do Ministério da Educação. Tá certo, ministro. Vamos à barreira na Bahia. Rádio Vale do Rio Grande, AM de Barreiras. A pergunta é de Gerson Carioca. Bom dia, Gerson. Bom dia, bom dia, ministro. Bom, ministro, a Oeste da Bahia aqui está em festa, porque no último dia, 16 de agosto, a presidente Dilma Rousseff autorizou o funcionamento da Universidade Federal do Oeste da Bahia. E parece que com ela, outras 119 unidades de educação profissionais foram programadas para funcionar até 2014. Pelo que eu estou entendendo aqui, o governo está promovendo uma interiorização do ensino público no Brasil e afora. Isso é muito bom. Eu queria saber qual é o objetivo do governo e também a pergunta didática aqui, ministro, dos nossos ouvintes, é como funciona uma universidade pública. O curso é de graça? O aluno paga o quê? É igual ao ProUni? Na verdade, a gratuidade é um princípio constitucional das instituições públicas. Não há nenhum tipo de pagamento em instituições públicas de ensino. E nosso objetivo, levando uma universidade para o oeste da Bahia, que vai ter um campo, a sede em barreiras, mas campos na região, Luiz Eduardo, por exemplo, vai receber um campo. O nosso objetivo é alavancar o desenvolvimento que nós estamos verificando nessas regiões. Nós não podemos perder o ímpeto desenvolvimentista que vocês estão observando na Bahia por falta de investimento em formação de pessoal. Então, nós temos que perceber que esse bom momento econômico que o Brasil vive, mesmo numa situação adversa do ponto de vista internacional, você vê que o mundo está em crise e o Brasil está crescendo e gerando emprego e renda, nós só vamos garantir a sustentabilidade desse ciclo com educação. Educação básica, educação profissional e educação superior. Sem isso, nós vamos enfrentar gargalos num futuro muito próximo. Então, para evitar o gargalo, nós estamos expandindo e interiorizando a oferta de educação superior. Você vai ver uma grande transformação aí no oeste do Rio São Francisco a partir da instalação dessa universidade. Aquele desenvolvimento que você já observa, você vai ver ele ser potencializado pela presença de uma universidade federal na região. Meus cumprimentos ao povo baiano, não só pela do oeste, mas também pela Universidade do Sul da Bahia. O Sul da Bahia também ganhou uma universidade. Vocês estão distantes de Salvador como o Sul da Bahia está. É um estado muito grande, que merece atenção, sobretudo pelo desenvolvimento que vem sendo observado. Então, chegou o momento, chegou a hora de resgatar aí os nossos compromissos com o povo baiano. Parabéns para vocês. Ministro, ainda rodando o mapa, porque esse programa só sabe que o senhor roda o Brasil. Vamos agora para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Rádio Bandeirantes AM. Paulo Rocha, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro Haddad. A pergunta, ministro, é com relação à questão da emenda 29. Isso porque se trata de uma questão relacionada à saúde, de certa forma, há reflexos também no que diz respeito à educação. isso porque os cálculos dos críticos, e isso são vozes, inclusive, do próprio governo, dos cerca de 6 bilhões de reais que o governo estaria perdendo em termos de arrecadação caso a emenda 29 fosse regulamentada da forma como ela está sendo proposta. Isso porque os estados teriam que investir 12% sobre 80% da receita e não 100%, já que 20% vai para o Fundeb. A pergunta, ministro, em relação à pressão que, enfim, essa polêmica, essa discussão em torno da emenda 29, deste cobertor um pouco que às vezes é curto, puxa de lá, puxa de cá, o senhor recebeu algum tipo de consulta, foi aventada em alguma oportunidade algum tipo de alteração nesses cálculos que, enfim, viessem a alterar hoje os percentuais mínimos que são investidos nesse programa do Fundeb pelos estados? Olha, Paulo, eu, eu, quem lidera a negociação do governo com o Congresso no que diz respeito à emenda 29, é o ministro Padilha, ministro da Saúde, é uma regulamentação de um dispositivo constitucional da saúde, portanto, é ele que conduz com a Casa Civil a ministra Aglesi e a própria presidenta, né, mais os líderes do governo no Congresso. Agora, veja, para o Fundeb não há diferença, não, a decisão do Congresso nesse caso não afeta os recursos vinculados à educação, em qualquer hipótese, incluindo ou não na base de cálculo os recursos destinados ao Fundeb, o Fundeb não vai perder valor, então, ele não afeta a minha pasta e nem as secretarias estaduais e municipais de educação. O que afeta é a saúde, se você desconsiderar a arrecadação para o Fundeb, vai diminuir a base de cálculo e diminuir, portanto, a vinculação para a saúde, não diminui a vinculação para a educação, dependendo de como a emenda for regulamentada. Então, no que diz respeito à educação, eu tranquilizo aí os secretários estaduais e municipais que não haverá nenhum tipo de mudança para pior. Agora, para a saúde, a base de cálculo importa, se consideram ou não os impostos destinados ao Fundeb, é um assunto da maior importância e a diferença é essa mesma que você disse, é da ordem de 6 bilhões de reais de investimento a mais ou a menos, dependendo da redação que o Congresso der a regulamentação da emenda 29. ministro Fernando Haddad da educação, nosso convidado de hoje do Bom Dia Ministro, vamos voltar para o Nordeste, agora vamos a São Luís no Maranhão, a rádio Mirante de São Luís, Roberto Fernandes, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro. Nós tivemos há algum tempo o governo federal investindo no ensino médio, no ensino técnico, com as escolas técnicas, tanto agrícola quanto industrial, isso depois acabou deixando um pouco de lado, incentivando a busca pelo ensino superior. Nós temos agora, novamente, a retomada do ensino técnico pelo governo federal. O Maranhão, por exemplo, tem sido um dos estados beneficiados com isso, a expansão do IFMA com vários centros tecnológicos sendo instalados no interior do estado, o que vai ajudar muito o desenvolvimento desse estado que são mais pobres da federação. Pergunto, de que forma essa essa visão de governo pode ser consolidada, ministro, para que não tenha lá na frente novamente a possibilidade do ensino técnico sofrer, digamos, um arrefecimento, uma freada que me parece extremamente importante o governo ter retomado a questão do ensino tecnológico. Roberto, eu agradeço a sua pergunta, sobretudo vindo de onde vem, do Maranhão, que é um estado que tem recebido uma atenção especial do Ministério da Educação. Veja, ao longo de quase um século, a União instalou 140 unidades de educação profissional no país, de 1909 até 2002. Portanto, ao longo de 93 anos, nós construímos 140 unidades. o presidente Lula sozinho entregou 214 em oito anos e a presidenta Dilma pretende entregar novas 208 em quatro. Ou seja, é uma mudança de paradigma. Um estado que não investia em educação profissional vai, ao longo de 12 anos, construir 422 unidades em 12 anos, por assim dizer, se nós somarmos os três mandatos, 422 unidades contra 140 construídas durante um século praticamente. Então, é uma mudança notável de enfoque e uma abertura para a juventude como nunca se viu. Na verdade, a juventude, você sabe que fazia o ensino médio sem saber por quê e alguns poucos conseguiam ingressar na universidade. hoje, a juventude do Instituto Federal sabe por que faz o ensino médio, porque se profissionaliza durante o ensino médio, tem acesso à cultura, ao esporte durante o ensino médio e uma parte vai para a universidade, porque também o acesso à universidade foi ampliado. Aí, você sabe que o Maranhão é um estado que foi contemplado com a expansão da Universidade Federal. Se eu não estou enganado, em Balsas, no sul do estado, que é uma cidade que está vivendo um desenvolvimento importante com geração de emprego, vai receber um campus universitário também, além de tudo que a Universidade Federal do Maranhão já fez e o Instituto Federal do Maranhão também. Então, é uma alavancagem importante e eu tenho certeza que os números do Maranhão são sempre muito preocupantes, nós acompanhamos com muita cautela, sabemos das dificuldades, mas eu entendo que a educação superior e profissional é a única saída que o estado tem. Se nós não alavancarmos a formação de recursos humanos para o estado, jamais o estado vai receber os investimentos necessários para o seu desenvolvimento e dar sustentabilidade para esse ciclo de expansão econômica que o estado está vivendo. Então, nós temos segurança, o Ministério da Educação tem segurança de que está fazendo a coisa certa ao investir pesadamente no Maranhão. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Cátia Sartório e estamos hoje com o Ministro da Educação Fernando Haddad. Ele participa conversando com âncoras de emissoras de todo o país. Ministro, mudando um pouquinho de assunto, queria tratar com o senhor sobre a empresa brasileira de serviços hospitalares, aquela que está tramitando no Congresso, era uma medida provisória, depois agora é um projeto de lei. A pergunta é, com essa empresa, os hospitais universitários vão ser privatizados? Veja bem, Cátia, na verdade, o que nós estamos querendo é impedir a privatização. Você veja que, recentemente, a oposição impediu a votação da medida provisória e agora tramita como projeto de lei em regime de urgência. Qual era o projeto que estava em curso nos estados governados pela oposição? a privatização de leitos para os planos de saúde. Você vê que, recentemente, a Justiça impediu a privatização de leitos para planos de saúde. 25% de leitos dos hospitais públicos estavam sendo privatizados. A Justiça que impediu, senão nós teríamos perdido esses leitos do SUS. Eram leitos do SUS que estavam sendo vinculados para planos de saúde. A Justiça impediu isso. O que a empresa prevê? Que 100% dos leitos têm que ser vinculados ao SUS. É o contrário da privatização. É a vinculação efetiva por lei de todos os leitos ao SUS e a gestão pela empresa pública. Por uma empresa pública. Então, são dois modelos concorrentes. Um modelo é de OS com privatização de leitos e o outro modelo é empresa pública 100% SUS. Veja que são dois modelos concorrentes e o segundo que é o do governo federal propõe impede a privatização. Justamente impede a privatização da saúde. Então, vai na contramão do que estava sendo feito. Aqui e ali. Está certo? Está certo. Ministro, voltando ainda para a greve, só que assim, alguns estados ainda tem professores que estão em greve nas universidades federais. e além disso, servidores também que continuam em greve desde junho, do dia 6 de junho. O senhor acredita que essa greve pode prejudicar a aplicação do Enem? Não. O Enem não tem nada a ver com a realização da prova, não tem nada a ver com as universidades. É uma atividade do Inep aqui de Brasília. Isso não interfere? Não, de jeito nenhum. Está certo. Ministro, o Plano Nacional de Educação que tramita também no Congresso estabelece como meta a aplicação de 7% do PIB da educação. Mas setores da sociedade e também movimentos sindicais entendem que o ideal seria 10%. O que o senhor pensa a respeito? É factível aumentar essa meta para 10%? Olha, o Ministério quer 11%, não quer 10%. Quanto mais recursos para educação, melhor. Isso aí não resta a menor dúvida. Então é até curioso que alguns atores sociais queiram promover um antagonismo com o Ministério, como se o Ministério fosse contra mais recursos para educação. Não é disso que se trata. O fato é o seguinte, foi com 7% para o Congresso Nacional porque foi compromisso de campanha da então candidata Dilma Rousseff. Aliás, a candidata Marina Silva e a candidata Dilma Rousseff na eleição passada as duas se comprometeram com o 7%. Agora, óbvio que a sociedade pode pedir e deve pedir mais, do nosso ponto de vista isso é um bom sinal. É um sinal que a sociedade está despertando para uma agenda que foi relegada no século XX a um segundo plano. Então, para o Ministério, o Ministério vê com muita simpatia esse movimento, essa mobilização e tem certeza que o Congresso vai estabelecer o patamar que julgar adequado lembrando que há saúde, segurança, há outras áreas e nós temos 100% do PIB para distribuir por todas as áreas prioritárias. Ministro Fernando Haddad, eu queria agradecer mais uma vez a participação do senhor em nosso programa e convidá-lo a voltar porque ainda ficaram muitas perguntas aqui para serem respondidas. Estou sempre disponível. Muito obrigado. Obrigada, então, ministro e a todos que participaram dessa rede conosco. Meu muito obrigada e até a próxima edição.